Olá, confira agora um resumo das notícias da semana da Câmara de Vereadores de Santa Maria. Na sessão plenária do dia 2 de setembro, os vereadores aprovaram um projeto de lei. Esse projeto que é a doutoria do Legislativo Municipal, que estipula a multa mais severa aos munícipes que não cumprirem notificação de limpeza de terreno baldio. Também na sessão plenária do dia 2 de setembro, os vereadores formaram uma comissão especial. Esse grupo irá analisar projeto de lei complementar, o qual prevê que todos os estabelecimentos comerciais poderão exercer suas atividades 24 horas por dia, de segunda a domingo. A Comissão de Constituição e Justiça, a ACCJ, formou uma subcomissão para apurar a instauração de processo disciplinar em desfavor do presidente da Câmara de Vereadores de Santa Maria, Coronel Vargas, em função dos fatos ocorridos na sessão plenária do dia 12 de agosto. A representação, protocolada na Câmara pelo advogado Jonas Esteca, solicita ainda um pedido de desculpas para o vereador Ricardo Blattes. A reunião que formou a subcomissão aconteceu no dia 31 de agosto. No dia 1º de setembro, a Comissão de Educação, Cultura e Lazer promoveu reunião pública para debater a atuação de psicólogos e assistentes sociais na rede pública municipal. Participaram da plenária a 8ª Coordenadoria Regional da Educação, o Conselho Regional de Serviço Social e o Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul, subsede Centro-Oeste. Na última semana, a CPI, que investiga possíveis irregularidades nos pronto-atendimentos públicos, realizou cinco oitivas. Foram ouvidos a enfermeira e fiscal do contrato do município da Associação Franciscana de Assistência à Saúde, Thalissa Farias Arruda, a coordenadora da UPA, Manuela Trevisan, a coordenadora do pronto-atendimento do patronato, Verônica Camargo, o secretário municipal de saúde, Guilherme Ribas e, por fim, a motorista de ambulância e servidora do pronto-atendimento Rubem Noal, Iris Mendes. A CPI do shopping Independência realizou duas oitivas. O ex-vice-prefeito de Santa Maria, de 2017 a 2020, Sérgio Roberto Sequim, e seu chefe de gabinete na época, Rafael Dúlor, foram sabatinados pelos EDIs no dia 30 de agosto. A CPI, constituída para investigar as ações e possíveis omissões do governo municipal durante a pandemia de covid-19, também realizou oitiva. No dia 31 de agosto, os vereadores escolheram o depoimento da médica infectologista e diretora clínica do Hospital de Caridade, Jane Margarete Costa. Veja mais informações sobre as notícias que falamos hoje no site da Câmara. E a próxima sessão plenária já tem data marcada. Acontece na próxima quinta-feira, dia 9 de setembro, a partir das 3 da tarde. E você pode acompanhar ao vivo aqui no canal 18.2 da TV Aberta e também no nosso canal do YouTube, que é o TV Câmara Santa Maria. TV Câmara, a tela da cidadania. E aí E aí